Vamos começar com a música que o Brasil já abraçou Tem morena linda aí? Tem! Meu fã clube oficial, quero ver vocês cantando Sucesso do Brasil! Vai! Esque! Esque! Sucesso! E aí? Acordei de peito aberto, pensando se a gente vai dar certo Por que você não fala de uma vez? Eu passo o dia no celular, esperando a mensagem confirmar Que agora a gente não tá masticando Se você pedir pra mim o aprovado de amor Eu me caso hoje, quando você me leva eu vou Não quero mais ficar sozinho a noite com a chão frio E naquele mês Eu te juro Atenção morenas! Atenção morenas! O TV chegou! O TV chegou! Que sabe disso? Vocês! Vocês! Pra sempre ao meu lado Joga a mãozinha pra cima, vai! Oh, morena linda Seu beijo me fascina Eu sou o fã de vocês Obrigado, gente! Obrigado! Vai! O TV chegou! Se você pedir pra mim o aprovado de amor Eu me caso hoje, quando você me leva eu vou Não quero mais ficar sozinho Pra sua! Aquele beijo, o coração se apaixonou Amor, quem quer ter as morenas hoje? Cadê as morenas aí? As morenas! Vai! Oh, morena linda Que me alucina Quero você, menina Pra sempre Pra Cristian! E aí? Oh, morena linda Que me alucina Que me alucina Que me alucina Quero você, menina Eu quero amar e ser amador Me deixa ser seu namorado Oh, Nilce e velharia Bora, 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 Nilce e velharia É, pra tocar no parelhão Boa demais, boa demais Eu vou sumir com seu quarto Te pegar de lado Fazer papo, papo Você vai ver Quero ver tu remexendo Vou subir, te descendo Vou patando e querendo E aí? Vai! Eu vou sumir com seu quarto Te pegar de lado Fazer papo, papo Você vai ver Quero ver tu remexendo Subir, te descendo Vai, assim, ó Oi, gatinha Quero ver Fazer geral tremer Casinha vem pra cá Fazer o balão Fazer o geral Senta, senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta Senta com o pai Rebola com o pai Senta, senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta Ô, senta com o pai Tu sabe o que vai Ô, senta, senta Senta, senta Vai, senta, senta Senta, senta Vai, caldo e motel Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, ô, senta, papai, tu sabe onde vai Obrigado, gente, obrigado É a tardezinha do TV Senhor, senhor, senhor Eu vou subir pro C4 Te pegar de lado Vou fazer bapô, bapô Quero o vento remexendo Subte e descendo Fazer nem querendo Eu vou subir pro C4 Te pegar de lado Vou fazer bapô, bapô Você vai ver Quero o vento remexendo Subte e descendo Gatinha, gatinha Ô, gatinha Quero ver Fazer geral tremer Fazer geral tremer Esse é o novo hit do verão, viu? Senta pro pai, vai Um, dois Um, dois, três Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta Senta pro pai Rebola pro pai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 senta com paz Vai! Senta, 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 vai Senta, 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 vai Obrigado, olha aqui o TV Obrigado, gente Tá dizendo o Zé Venda, Cervejaria JS30 Alimentos, VN Produções Tamo junto, né, jurado O TV Jamar Obrigado, meu pão, clube oficial Aracaju E aí Quem gostou, dá um gritão, obrigado Obrigado, gente Obrigado, Lidinho, obrigado, Lidinho Até a próxima, se Deus quiser DJ, tem Pabllo, Rufa, Senta, Nelson A guitarra, caiu o guitarra A percussão, hipnambida Bateria, mamacera Ponta, baixo, equibés Tá subindo, viturino, o TV chegou Obrigado, 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 gente O TV Auro Pau 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 Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me perdem A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal, mas num momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo E aí? E doa que doê E limpa de saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Vamos juntos, bebê! E doa que doê Não quer doê Eu tô indo embora E faz de saudade de cabeça seguida Eu vou beber, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do plano, moço Agora lá Galera de Aracaju aí, vai! Ei, tchau, bebê! Meu Deus chegou! Estamos ao vivo, é? DJ, DJ, Fábio! Valeu, Cito! Valeu, show! Aí, ó Quando você me toca, na rede minha pele Suas palavras não me colocam mais o que você quer Porque eu não tô feliz com você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Mas num momento a gente pode ser E aí? Oh, mas quem doê? Vai, vai, vai! Tô indo embora com minha ficha Limpa de saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E aí? Olha aqui, oh, mas quem doê? Tô indo embora com meu ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou beber, mas não vou recair Mas já você eu preciso, Alain Pra te tirar do plano nesse pôr Que que é isso, bebê? Escuto tudo tudo Quem é, bebê? Alain! Você tá impossível, Alain! Pra te tirar do plano nesse pôr Bom demais! Bom demais! Começa comigo hoje, vai! Alain! 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 Mirelli Olha aqui, também chegou Vai Boa demais, boa demais, boa demais Neto Maia Rádio Agora eu quero ver você Obrigado, amigo Meu bem O dinheiro A verdade Não me entrega A solidão Meu bem, porque Isso que falta É na pegada Do TV Lembrar da nossa Canção Com os nossos olhos Em vez O que vai ser Carlinha Não dá das coisas Sem ter você Um pedaço, mão de mim Vai, Bruninha Meu bem É um E Ai, Galdinho Um toque a mais Eu tenho um trato menor Vem de ficar sem o seu Amor E vai sempre ser você Só E não João Gomes Eu me enlouqueço De ver Chega mais Pra me olhar Batalhada Eu vou pedir De cervejaria Meu mel E meu Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Que pra sempre De ser anseio Vai! Meu parceiro Cabral Obrigado pela safona, Cabral É o suficiente Para o país Meu nome é Ajuda o pão bico Melhor no Brasil Vai! Dá pra tocar no parê não Deixa eu mandar a nossa história Hoje Vamos ser massa Mão de pedra em nós Eu posso fazer tudo Ser melhor do que não Fazer bem melhor Do que seu medo Passar você no meu Comer meu Hoje Me dá sua mão E deixa Eu posso fazer tudo Ser melhor Para em poeira Para em poeira Do que E vai E aí Nossos corpos Sempre na conexão Nossos corpos Se chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece Não ter dor de agir O teu sorrido O time não me faz sorrir Eu não aguento mais E ver pensando E aí, ó Tá me entretendo e volta Na minha cama de calcinha Com a minha blusa Uh! Como isso, como o carro É volante Na piscina A nossa chama não Porque ela é impeneta E ninguém nunca entendeu Como você consegue ser assim Tão linda Eu não aguento mais Deixa eu mudar a nossa história Hoje Vamos ser mais Como o dependedor Eu posso fazer tudo Ser melhor Do que da noite Susana Faça você Dormir comigo Hoje Me dá sua mão E me beija Essa noite Eu posso fazer tudo Ser melhor Do que da última vez E quase é bem melhor Do que seu ex O TV chegou Vai Deixa eu mudar Sua história Papai Ó Quem nunca teve um ex Atire a primeira pedra Japonês Faz tanto tempo O seu novo Eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Ao meu silêncio A cada chance Que você É mais o ar Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Perdeu? E aí? Eu vou arriscar Vamos lá, Brasil Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez E nunca mais Cê nunca Cê nunca ir pra ser Talvez Quem é que não tem uma ex E quando fala ex E nunca passa a vez E nunca vai ser Nunca ir pra ser Talvez Quem é que não tem Que nunca teve uma ex Ou um ex Eu tenho a primeira pedra Ah, é só que o tempo O seu nome Eu nem sei se ainda tem Mas lembro Ah, é silêncio A cada chance Que você É mais o ar Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Eu sei há quanto tempo Eu vou ficar sabendo Eu vou arriscar E aí Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex E nunca passa a vez Vem nunca mais Cê nunca ir pra ser Talvez Quem é que não tem Cê já tem uma ex Já, já tem uma ex Já, vai Eu nunca tive Uh Tá bom demais, bebê Em nome de JS Três Alimentos O tempo chegou Ah, ah Esque Pra Jorge Esse foi amor Ai, bebê Essa aqui é pra rua Alguém me fez Desagraditar E no meu coração Mesmo pensou Quem é por esse Eu tô a ser Sem enxergar O sentimento De ser da ser Pra você amor Pra mim é horrível Bruna Eu tô com medo De minha reza Aí, ó Oh, mesmo que prometa Ninguém Nove anos de caçada Nove anos, né? Passou meu coração Você pega a roda Eu não tô duvidando De você Mas se for o amor Vai entender Se for pra dar certo Vai dizer, vai Que sabe dizer, vai Se aí existe amor Aí atrás Vai Você vai Oh, meu coração Se aí existe amor Se for pra Você vai Esperar Oh, meu coração Vai Te amar Ai, bebê Pega uma dose Pra nós Pra durar Senhor Eu não tô duvida Não diga em você Mas se for o amor Vai entender Se for pra dar certo O tempo vai O quê? Se aí existe amor Se for amor Hein? É Você vai esperar Oh, meu coração Oh, meu coração Se aí existe amor Alha se põe amor Você vai esperar Oh, meu coração E se aí existe amor Se for amor Hoje pode Hoje pode Você vai esperar Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro d'or Deixa eu tomar Meu parceiro d'or Meu parceiro d'or Meu parceiro d'or Meu parceiro d'or Quando lembra da gente Com o quarto tirando a roupa E você vai Ah Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas O estouro chegou Vai beber Tiago O que ele chegou Passa lá em casa Bebê Vai 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 Pra Vila A voz oficial Cadê o amor Que você me trocou E falou Tô vendo que mal Começou Minha cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo A minha cama Aquecendo Meu boletor Sem essa Que eu vou dizer Não E aí Quem sabe Pai Pai Vou passar lá em casa Toma Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Que que é isso, menor Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Você pode quebrar o que você quiser Vem quebrar o que você quiser Vai Vai Olha cadê o amor Que você me drogou E falou Tô vendo que mal Vem quebrar o que mal começou E a cara quebrou Agora quer de novo A minha cama Aquecendo Meu comentor Você acha que eu vou dizer Você acha que eu vou dizer Não Alô 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 Quebrou a cara Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Quebrou a cara Quebrou a cara Gostei de ver Vem quebrar o que eu vou dizer Cada lado Bota reta Se quase tudo quebra É só bebida quente Ei macho E aí E tá doendo Tô sofrendo Ela não quer me atender não Oh baby Ai que vontade de tacar no celular Oh baby Sem azeite Tá doendo Tô de vontade de tacar no celular Na parede Após o sinal Aí É o que me escutou Após o sinal Após o sinal Após o sinal É o que me escutou Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento A ansiedade do coração É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva Ando lado a lado Bota reta Bota reta Se quase tudo quebra É o que me escutou Oh, baby Minha gene Vai ter vontade de tacar o meu celular Na parede Após, após Após o final Após o final É o que eu me escuto Após o final Após o final É o que eu me escuto Quando eu ligo pra ela É diferente, bebê Bila Moura Se liga aí, Bila Moura Limp na milha, assim, ó Novinha, pai Maior, tempão Que eu tô afim de olho e dor Só fica no tarado Let's go, let's go Esquema, let's go Novinha, pai Maior, tempão Que eu tô afim de olho e dor Tô ficando o tarado E louco, louco Pra saber O que? A Dani senta com carinho Você tá no... Leocito Pabio DJ Pabio John 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 O TVG A Dani senta Ela senta A Dani senta A Dani senta Ela senta A Dani senta Senta, 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 senta E aí? A Dani senta Que isso, hein? A Dani senta com carinho Senta O que é que é isso, hein? Bora, se é um De noção Fiz Novinha, pai Maior, tempão Vim com as amiguinhas Deixando no bom Tô ficando o tarado De louco pra saber Novinha, pai Maior, tempão Que eu tô afim de olho e dor Tô ficando o tarado De louco, louco Mas já vi Será que é hoje, hein? A Dani senta Com carinho Só no paninho Você tá no... Você tem só no... Ei, ei É mojo Senta Senta Senta, pai A Dani senta Senta, senta A Dani senta A Dani senta Ai, baby A Dani senta 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 De pila no Brasil A Ana, Matéra Vai, Alain Eita Tá no pinceiro Tá no pinceiro A Ana A Ana, escolhendo mais Tus, 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 tus É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver Sua tua doce Porque toda vez que eu vou sofrer assim E aí? E pelo menos E você vai ganhar, vai ganhar Mas eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer É pra amar você Atenção morenas! Vai! E aí? Olha que morena Fica de volta o seu amor Olha que morena, vem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Entra de volta o seu amor Cadê sua morena aí, japonês? O TV chegou! Ah, bebê! É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver Sua tua doce Porque toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem, no meu coração Doce, pode, atenta, vem Mas eu Eu faço tudo o que tiver que fazer A pintar de volta Vamos jogar pra cima, morena As morenas! Vai! Olha que morena, vem Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o seu amor Olha que morena, vem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o seu amor Pintar de volta o seu amor Olha que morena, vem como eu tô Pintar de volta o seu amor Pintar de volta o seu amor Olha que morena, vem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Pintar de volta o seu amor Eu não quero nem saber o que vai acontecer agora Vamos juntos Vamos embora Só você Meu coração querer Já me empobre com outros pais Eu não consigo Naquele abraço Só você que tem Aquele beijo Volta bebê Volta bebê Volta neném Você não como E sabe disso Eu Aquela sentadinha que tu Volta bebê Volta neném Daí Olha que eu Toma uma solta DJ E o parceiro DJ O parceiro DJ Pabio Viva Volta neném Se eu não for Você Ele não vai ser Ninguém É na pressão É na pressão Quem não dança Se balança na cadeira Vai E aí Só Que porta é essa Agora sangue Olha o show Já me empobre com outros Mas eu Vai daqui Aquele abraço Só você Que tem Braço 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 Volta neném Cadê Para e poeira Eita 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 Daquela sentadinha que tu Volta bebê E aí Maradinho Eita Juno Pão Juno Pão Migsão Meu nome Daquela sentadinha que tu Volta bebê Se não for Você E não vai ser O parceiro Cristão Casalá Tamo junto Bebê Eita Isso aqui é Nilce Bejaria Moradinho Tinho O melhor Do Brasil Vai Uh Uh Isso é bom demais Isso é bom demais Bota bebê Ensino Pra você Não vai ser Nem Meu pedaço De pecado Cacete A pior parte É Quando a gente chega em casa Bebê E aí Ninguém fala o nome dela Aqui perto Escolete O vaqueiro com saudade Logo eu Que jorei Nesse ser Tirar ela Da minha mente Agora A pior parte é A pior parte é quando eu chegue em casa Depois Ela não tá Vem pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de treinhar De bagaceira Acorda sem ninguém Ela não é Ela não é A pior parte é Saber que ela não é Ah, bebê Ah, bebê E aí Deixa, bebê E aí Ninguém fala o nome dela Neto Maia O apaixonado do porrô O vaqueiro com saudade É do beijo, beijo E aí Tá Lá não é Que jorei Esqueci Ah Tirar ela Da minha mente Agora Veja Dependente Esse Coração nova Mas essa Não é a pior parte Não Aí ó A pior parte é quando eu chegue em casa Depois de treinhar De bagaceira E pra mim Abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de treinhar De bagaceira Acorda sem ninguém É o que sua É o que sua Saber que ela não é Ela não vem não, é Então vou atrás dela É da pegada Escuta O TV chegou Bora Júnior Pão Ela tem dezenove Amor, bebê Vê se pode Vai Ah, não passa Quero jogar no sul do sul E vai E vai Ela tem dezenove Olha aqui Acabou a água, Suzana Acabou a água, Suzana O quê? Acabou a água, toma banho Vai Vai O quê? Vou leite quente Olha aqui Leite quente Toma banho Acabou a água, toma banho Acabou a água, toma banho Olha aqui Leite, leite quente Olha aqui Leite O TV Chega É da pegada J.S. Transmédio Vem pro sonho Ai, bebê Chega E aí, vai Vai Ela tem dezenove Amor, bebê Vê se pode É, chegou Ano passado Eu O quê? Ela tem dezenove Amor, bebê Vê se pode Ano passado Eu O quê? Vai Boa, acabou A água, toma banho Vem, vem, vem Vem Ô, leite quente Olha aqui Leite quente Toma banho Acabou Alá Escude a bala Escude a bala Vai 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 Ô, acabou Tu, 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 tu Ah, bebê Me leite quente Toma banho O TV Chega Acabou a água Mas eu vou dar banho De leite em você Dá um gostinho Menor Assim, ó Eu acho que essa vida Não me satisfa Procuro Que eu quero Me mandar daqui Vou atrás de foguetes Pra adiantar Só quero Me vir A família amada Um sorriso No rosto Da minha coroa Vale mais que vale E se escuro Não é certo Daqui um tempo Ou nós vai Daí Eu mesmo Março Eu vou buscar O que é nosso Eu vou mostrar Que o papelado Também pode Já rissada Da cara De quem Ninguém só é Olha só Abra a janela Deixa o vento bater O que for E quando eu tiver Forças pra viver Abra a janela Deixa o vento bater O que for E deixa o vento levar E quando eu tiver Forças E se Deus é por nós Quem será contra nós A pavela venceu Do Maia E aí E se Deus E se Deus é do Maia Quem será contra nós A gente já venceu papai Joga na pressão Joga na pressão E se Deus é por nós Quem será contra nós O TV já venceu E deixa o moleque voar E aí Quem será Quem será Quem será O TV já venceu Vai Joga na pegada Que o TV chegou Em nome de Gil JS Entretenimento P Produções Ataxão O TV chegou Vai Vai É na pegada No TV Essa aqui foi só pra gente lembrar Não é do Maia Que a gente já venceu Pela Moura É pra você Viu Que ele era aí Aí Maladrinha Tá ficando esperta Tá ficando Maladrinha Tá ficando esperta Tá ficando Safadinha Safadinha Nanadinha Nanadinha Safadinha Olha que tá ficando esperta Tá pirapiru Olha que tá pirapiru Paraíba Que tá pirapiru Olha que tá pirapiru Olha que meu amor Você tá muito Tá cada vez mais gostosa E bonita Maravilhosa Olha que meu amor Você tá muito Bem muito Boa Muito boa Tá cada vez mais gostosa E bonita Maravilhosa Ê Ê Ê Ê Ê Ê Maladrinha Ê Ê Ê Ê Ê Maladrinha Tá ficando esperta Tá ficando Ê Ê Ê Ê Maladrinha Vem promocional Assista Vem Eu na sancona do TV O TV Pelo de gente Uh Vai Uh Pode mais Boa Tá ficando Esperta Tá ficando Maladrinha Papá O que alexa Mandar O que alexa Mandar Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que alexa Mandar O que alexa Mandar Dá uma Descidinha Dá uma Mexidinha Vai Ah 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 O que alexa Mandar O que alexa Mandar Olha que o TV Chegou Tá tocando O que alexa Mandar Você vai ter O que alexa Mandar Dá uma Tremidinha Tá uma Tremidinha Tá uma Tremidinha Ei ó O que alexa Mandar Todo mundo O que O quadradinho Quase o quadradinho Quase o quadradinho Quase o quadradinho Quase o quadradinho Ei Tchau bebê Meu parceiro caiu Quase o quadradinho Quase o quadradinho Felipe da Vida Olha que o TV Chegou J.S. Então só amanhã pra nós, só amanhã, vai! Não tem uma carta pra lembrar Não tem um áudio pra... Neto Maia! E será que já me encheceu? Mas agora eu preciso só saber Aí é problema, viu? E quantas vezes eu contei Pra que você no início tanto assim E me deixou sempre a sonhar Eu preciso só saber Aí! E o quê? E me... Oh, diga pra mim onde é que está Que diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Olha aqui meu grande amor Oh, diga pra mim onde é que está Oh, diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Em vez de você ficar pensando nele Olha, em vez de você ficar E pensa em mim E pensa em mim E pensa em mim Oh, diga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por esse corno não Jamais 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 Ô mulher, você é linda A mais linda da mais linda Igual a você não tem Essa blu que solta o cheiro A linha desse baqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Eu já reconheço que eu E aí? Sem você não sou ninguém Se eu soubesse fazer uma rima Eu ia dizer assim Eu bebo porque gosto Mas bebo mais Porque eu lembro da minha ex Eita papai Vai Vai dormir no sofá igual a mim hoje, viu? É nem saber E por que viver chorando Por você Se tu nem ao menos Quer me ver E aí? Eu não sei por que Eu fui te dar o meu amor E se você não dá valor Ao que eu sinto Vamos tocar porró Para o Polar Vai Vai Cadê a Thalita, hein? Olha porque Viver chorando Por você Cadê a nossa, Jóia? Se tu nem ao menos Quer me ver Eu não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto Por você E aí? Será que você Já teve alguém Pra Cristian Igual o eu Sofre por você também Ou será Que você não Tem coração Ou nem sabe o que é paixão Será que nunca Será que nunca Amor Ninguém Cuidado E o mundo Dá muitas notas E quem sabe Você gosta De alguém Que não te quer Você vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe Assim Vai dar valor Obrigado, bebê Vai 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 Onde vai 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 Pela rosa e pão E aí? Lipe da mina Mais um, mais um, mais um Mais um Rondo cheio de vai 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 E aí? E aí? Pela pega na lua Vai 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 E aí? Vai E aí? Vai Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que tem que falar Vai O suporte sempre dá pra ver É de pedir viver sem dar garra E aí? Vai Gosto de te ter Perto de mim O nosso amor Como é sinal De fim É um bom que me falha de É um bom que me falha de É um desejo de querer Toda vez Toda vez Toda vez que você vem me ver E dá vontade de parar o tempo E aí? E aí? É um bom que me falha de 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 Você vai pegar na paná sai E sentado Vai Vai Uh E aí? Para Jun Isso aqui é bom demais Vem aí Morrando o sítio, hein Para Vila Para Jun É Uh Na bruma leve das paixões que vendem Tua bem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito do cabelo vem E o suor parando o maço do pão no varal E aí, maior? Na bruma leve das paixões que vendem Tua bem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito do cabelo vem E o suor parando o maço do pão no varal E tu vem Eu já escuto os teus sinais E tu vem Tu vem Eu já escuto os teus sinais 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 Pediu a gente toca Quando nós não temos isso não Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais